Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Diretamente DJ Golfeira É a metade dos baile, só mandelão O bora, bora, bora com A boca Cala bem com a boca, vem com a boca Olha o sinal Bota ou num bota Bota ou num bota Prepara Bota ou num bota Vem com a baixa Vem com a boca Vem com a boca Vai, bota ou num bota Bota ou num bota Vem com a boca Bate com a boca, bate com a bota ou não bota Bate com a boca, olha o sinal Bate com a boca, bate com a boca Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Na mente, DJ Gouveia Ela bate com a boca, vem com a boca Olha o sinal Bota ou não bota, para Bota ou não bota, para Bota ou não bota, vem com a boca Bota ou não bota, bate com a boca Esse é o GFDC, um alfa do Mandela É na mente DJ Gouveia É na mente DJ Gouveia